Fala rapaziada do canal, sejam todos bem-vindos a mais uma gameplay. Não reparei que o microfone tá quase na minha boca, é porque tá tarde da noite, tem muita gente aqui em casa, não posso fazer barulho, então eu tenho que realmente falar bem baixinho. Então eu resolvi fazer esse começo do vídeo no ASMR. E o que eu quero avisar pra vocês rapaziada é que a partir de hoje, do dia de hoje, do vídeo de hoje, eu vou começar finalmente a fazer aquela série um pouco mais tryhard que eu tinha prometido pra vocês. Pra quem não tá acompanhando o canal, ultimamente eu tenho postado muita gameplay na famosa criação de conteúdo, seja com outros campeões, seja com Mastery, seja em outras lanes. E desde já eu gostaria de agradecer a todos vocês pelo carinho fenomenal que vocês deram nesses vídeos. Enquanto a gente criava conteúdo pro canal, surgiu a ideia da gente fazer um conteúdo mais tryhard em uma única conta. Vocês apoiaram muito essa ideia, então a partir de hoje eu vou começar a focar em jogar mais em uma conta só. Então eu queria avisar vocês que provavelmente os próximos vídeos aqui do canal, não todos, mas os próximos em suma maioria, vão ser gameplay tryhard. A conta que eu vou focar em fazer essas partidas está atualmente no Platina 4, se eu não me engano, com uma média ali de 40 pontos. Eu vou sempre deixar o elo aí provavelmente no canto inferior esquerdo da gameplay pra vocês, então sempre vai ter o elo lá atualizado. E uma das regalias que a gente tem por ser um jogador abaixo do mestre é justamente poder jogar duo. Faz muito tempo que eu não jogo com o Silvio, então provavelmente alguns episódios aí nessa série vai ter o Silvão também. Como eu não sei quanto tempo eu vou ficar abaixo do mestre, eu acho que vai ser uma boa oportunidade pra gente transformar ali esses jogos também numa zoeira, numa brincadeira. Ou até mesmo pra ser um jogo tryhard, porém com duo. A diferença desses jogos é que no duo geralmente eu não vou fazer aquela visão explicativa, aquela narração explicativa pra quem for assistir. Mas a gameplay tende a ser muito melhor porque eu vou ter um jogador ali que eu já sei como é que joga e como desempenha de forma geral. Principalmente o Silvio que joga de tanque, então é um lutador e um tanque, a gente consegue fazer um estrago bem maneiro no jogo. Já as gameplays que eu farei no modo solo, essa sim eu vou focar um pouco mais na explicação, cara. Então acho que vai dar pra trazer um conteúdo bem maneiro. E aproveitando que eu tô passando o começo do vídeo, eu gostaria de pedir o likezão aí de vocês. Se vocês forem novos aqui no canal, não forem inscritos, se inscrevam aí também. Deixa o like, ativa o sininho, dá essa força e bora começar essa jornada. Vambora então, meu querido. Pô, faz tempo já que não bate aquele legendezinho mais tryhard, não? Tryhardão? É? Mais ou menos uns... Você quer jogar de boa, você quer jogar suave. Eu vou subir essa conta igual, velho. Eu vou subir essa conta igual, então... Tomei o que ver a lucro. Não, demorou pra tryhardar. Ah, já começou a cair diamante já. Já, eu nem vi o elo dos caras. Tudo diamante 3. Tudo é 3, cara? Demorou. Minha conta lá é plat 4, mas a tua é plat 1, aí eu já puxo os caras já. Mano, é... É, vai pra... Igual quando eu lembro, essa aqui vai pra diamante, hein? Vou baixar um pouco do som aqui. Fala aí. Vê lá na live lá, como é que tá? Vê. Pera aí. Escuta lá, vai falando aí, vai falando aí, vai falando aí. Vou ver, vou ver, calma lá. Vai falando aí, vai falando aí, vai falando aí, vai... Ah, não, tá de boa, pô. Caralho, tô cansado. A livezinha do lado tá de boa. É suave, lê. Agora abre a Khan lá. Deixa ela bem grandona assim, a gameplay deixa pequenininha. Faz que nem a morante, faz que nem a morante. Deixa ela grandona, a Khan, e a gameplay assim, bem pequenininha, tá ligado? Vai dar certo, vai dar certo. Se ela faz, dá certo. Por que que a gente não faz, dá certo também, né? Por que que não vai dar certo com a gente? É, vou colocar lá, vendo a bunda. Caralho, velho. Oi. E aí, John, tá beleza, lé? Rapaz, deu mole. Mosquei, mosquei. Vamos, vamos, vamos. Fazemos uns joguinhos très hard aí, pô. Tentar pelo menos, né? Pra isso que nós grinta. Passou a maré ruim? Ah, depende, velho. Na outra conta lá, velho, ganhei 20 e perdi 6. 26, acho que eu ganhei. Perdi 6, foi muito bom, velho. Mas não é lá que eu quero, velho. O bagulho é aqui. Vamos ver como é que vai ser. Não, ganhei 26 e perdi 6, acho que é. Deixa eu ver aqui. Não, mas tá super bom, velho. Eu tô... Cara, eu sou um jogador, no geral, sólido. Tem partida que não dá pra ganhar, beleza? Mas tá muito bem, velho. Deixa eu ver aqui se eu abro. Tá de boa, tá de boa. Mas não foi essa aí que ganhou 20 e eu perdi 6, não, né? Não, 23, 23 e 6. Não. É 23 e 6, pô. Não. Nossa, daqui é que eu cravo a conta do pro canal. Aí eu resolvi o pá ela aí. Entendi. Ela foi pegando um elo maneiro lá nas gameplay, tipo, de criação de conta do, eu falei, pô, por que não sobe logo, então? Porque se foi essa daí, viado, vocês tiram de perto de mim. Ah, tem quanto que você não vai, né? Não tem, não. Tira de perto de mim essa daí. Nada, relaxa, relaxa. Ah, mas então tu vai perder a qualquer momento aí. Tu vai perder a qualquer momento, então. É. Vamos ver as pérolas aí. Essa ou a outra? Não lembro. Vamos ver, vamos ver. Cara! Vai dar uma... Meu Deus. A voz do Loh é muito ruim, velho. Por quê? O que que pegou aí? Ah, porque eu tento abaixar o teu som aí, tipo, só de eu clicar ele já começa a arrastar lá pro alto, tá ligado? Sozinho. Agora eu baixei. Consegui, consegui. Eu vou parando aqui de cima. Talvez o Ekaren te gank aí, tá? Não, tem nada a ver, não. Deixei me puxar aqui. Morreu. Eu vi isso aí. Cara, eu não consegui nem usar o W, velho. Ó, é... Queria ver se a cara engancava o mid, velho, pra eu tentar dar um... Não, não deu, não. Eu tinha calculado porque ele... Morro não, morro. Morro não. Não deu pra farmar, mas não é bom. Quem tiver no grupo lá, divulga lá no grupo pra mim, por favor, velho. Por que o Christian morre aí, Zola? Ah, o Russo tá te criticando aqui, é chatão. Outro dia tava chorando, até chorando ele tava. Hoje carregou sozinho, 25 barra 3. Está vendo, está vendo? Nossa, você não tinha feito o negócio, velho. Ih, Silvio, se pode eu vou me matar. Ih, rapaz. Gravis logo. Ih, rapaz. Que merda, mano. Que tempo ruim pros caras morrer no bot, velho. E o Karim, ele começou a FK, velho, também. Deitou daquele cover lá no mid, pra nada. O E o Karim tava atrasadaço na jungle, velho. Não tinha nem time pra estar na Aronga. Depois eu desci lá, o Aronga tava vivo ainda. Você tá louco, velho. Esculacho. Pelo menos o Azir não tomou lá no mid, lá, ainda. Tomou o Gank, mas não morreu. Tá bom, tá bom. Tá ótimo. Vambora, vambora. Essa média não aumentou, não. IPVA, IPTU, né? Esses primeiros meses é muito ruim, velho, nas lives. Pergunta pro rei se a média de 30 visualizações tá valendo. Tá valendo, hein. Quê? Tá ótimo. Visualização? Não entendi, não. Se a meta de 30 visualizações tá boa, se o cara que tá assistindo com 30 espectadores, né? Ah, tá. Muito bom. Ah, tá maneiro, pô. Já tem uma comunidade já. E aí, Renelmar? Cu de cebola. Galera, me perdoem essa cara de cu que eu tô, essa cara de cansada, porque eu fiquei... Esses dias tudo minha mãe e minha esposa passando mal, né? Por causa do siso. Aí a gente tava... Fiquei preocupado. A gente ficamos meio sem dormir. Tá aí, perdão aí, beleza? É, pela paradeza que a gente tá aqui, ó. Paradeza não. Reis, olha lá, anima aí e eu que me foda aqui, beleza? Caralho, que fase, velho. Como é que tá aí, meu irmão? Quem puder divulgar lá no grupo, galera, no meu grupo lá do WhatsApp, lá... One tap, bro. Oh, yeah. Cara, é inacreditável. A voz do Loilão funciona. O teu som em 100 e em 1 não muda absolutamente nada. Nada. Aumenta lá. Não, não, diminui então. Porque aumentar eu sei que dá, mas diminui, pra ver se diminui aqui também. Aqui, ó. Tô aumentando, 98, ó. Não, diminui. Entendi já, mas eu quero que diminui, pra ver se vai diminuir também. Bota no 1. Caralho, viado. Muito diferente, mano. Ah, fica uma merda, cara. Ah, tá uma merda. Mas aí não mexe, tipo, na live, não? Não, não dá pra ir no Discord. Não tem jeito. Ué, o meu PC não aguenta o Discord, não. Eu sou muito fraco. Então, vamos, gravou. É. Ok. Tá muito alto, velho. Vai, viado. Tá muito alto, meu. Eu desci de caralho. Uou, não curou. 51? Fala de novo. Fala de novo. Ah, eu acho que tá bom já, velho. Amarrou menos bom, eu acho, velho. Mas voltou no mesmo lugar que tava, pô. Não, não, sim. É porque... Não foi que tava ruim. Eu falei que o... Eu colocar o teu som em 100 e 1 não faz diferença. É isso que eu disse. E realmente, não faz... Tipo, não muda ali, tá ligado? Deve ser por causa do Vice Me, tem medo? Meu Deus, cara. Bizarro. E o cara matou o Icarinha ainda. Nice. Eu pensei que o Icarinha ia fazer drag lá. Vou lá pro mid lá pegar o Eevee. Tem um Blitz lá também. Demorou. Se você quiser aqui depois, ele tá morto, tá? Vou frisar aqui. Demorou. Isso é o way. O All Children. Tá descansadão, meu mano. A mana teve que tirar o siso, aí ficou com a cara inchada desde sexta-feira. Caralho. Nossa, tá doido, velho. Que merda. Passa uma aperta aqui, velho. Tem que ir pra aí, pro Colômbia Tá ligado? Ai, velho, vai tomar no cu Que, mano, é ajuda, cara É o pai, tá ligado? É o pai aqui na parada, velho Agora deixa eu fazer aqui Valeu pela ajuda, rapaziada Vocês são fodas, mano Fodas, pingaram O outro foi embora e é isso aí, velho Fechou, tamo junto aí Nossa, que nojo desse time de merda, cara Caralho É, o que ele falou que eu nem ouvi, velho Tá perfeito, então Então já banei ele da live, já Aproveitando Eu não posso, cara Eu não posso, meu PC, ele não tanca, velho Não dá, é triste Não, é bizarro, cara Eu vou resumir a play do mid ali, cara A Sona virou, as costas foram embora pra mim E o Azir ficou me pingando Lá na base E eu tô indo aí Ou seja, os dois caras não fizeram nada Completamente nada Nada, nada, nada Só encher o saco Sim Eu matei a Kaiça Me respeita, rapaz Sim Peguei Opa, opa Ah, não, já era Eu queria, eu queria Ai, meu Deus do céu Olha o Azir ali, velho O cara quer confusão, velho Aí não tem jeito Pois, se quiser nós vamos Eu morro, hein Não, acho que morre todo mundo, na real Não acha não? Tem drag também, pô? Não, não, não Eu acho que sim Vamos ver aí o que você acha melhor E o Blitz tava subindo junto também Não Não, mas se vê essa minha carinha aqui não Ele tá lá no bot lá Ah, vamos andar reto aqui, vai Será que dá? Oh, será que é não? Agora Eu tinha que começar Pode ir, pode ir Pode ir, pode ir Flechei Está aqui em 100 de A Ok, dude Vai ter que ficar aqui, velho Vou pegar tua Weavezinha aí, cara Pegar tua XP Senão tu vai sentar no botão Eu não Vou invocar Ai Eu vou ficar aqui pra levar a barricada, velho O cara tá lá embaixo, lá Não quero roubar ele, não É que a gente não leva a torre Dá nada, velho Tem que pegar dinheiro nessa porra aqui, velho Eu não Fui embora, tá bom? Será que nós leva? Leva Mano, eu vou ser guloso Óbvio que eu vou ser guloso Eu vou morrer É óbvio que eu vou morrer Hum Fui Beleza, meu brother Estou chegando em casa Ué, Neumar Tá dirigindo, assistindo live, fila da puta Ó, não pode não, amigão Vambora Nossa, desplaneta, Neumar Desculpe, Neumar Resola, 29 segundos pro meu ult Eu vou ir descendo pro bot Tá Acho que nós Dá uma brincada ali, hein É, ó lá o que é a brincada lá A brincada lá Ó, acho que o Blitz morre Ó a brincada, ó Ó a brincada lá Não, só lá embaixo É, eu ajudei mid top E o cara ajudou o bot 11 segundos, 11 segundos, 11 segundos Eu tô de cara com eles, hein Acho que eles não me viram, não Eu acho Eu acho que eles também não vêm aqui, não Deve ter pego arongas Deve ter feito tudo já Sim, já fez, já há tempo O arongas já tava nascendo lá em cima Já, eu nem vi Vou te dar a cove aí que pode ser Não, puxa lá, puxa lá, puxa lá Não adianta fazer nada aqui não, velho Mano, o nosso time aqui é eu e tu, velho Não tem ninguém forte Não tem ninguém perto de forte Não tem nada Você vai ganhar com a mid Você vai ganhar com a mid Não é não? Opa, 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 opa Espera, espera entrar Aqui, ó Fui, fui, fui Fletchou, tá ótimo Peguei Caralho, velho O cara demorou muito pra morrer Eu jurei que ia morrer nesse meio tempo aí, velho Ué, eu morri Agora eu não matei, né Então Viva o 7-1 aí De brinde, toma Matou, matou não? Não Não matei Depois Matava o 7-1, não vi Pega a gente A zona é muito bom, velho É demorando demais isso aí Tudo parecem ser Mas aí também é sacanagem É a situação que a gente tá, velho E aí, Vitor? Fazer meu item aqui? Passa Eu não tenho água aqui, velho Será que eu não vou vender? Não, não vou vender ainda, não Fazer death dance, randuin Vacilo meu também Malmortis eu tinha que fazer também Ah, velho Sei lá, lascou isso aqui já Ou ele ia tentar empurrar pro late game Só depois, velho O tamanho dessa caixa Não dá pra fazer Malmortis agora não, viado Não tem nem chance Então toma o capo, cara Toda play Eu vou Deixa eu fazer meu item aqui Eu vou começar a me jogar lá no meio dele Se eu me estacar Estacou, deu 30 minutos Mas 15 minutos a gente Precisa daquele Ah, vamos tentar carregar Ah, vamos tentar carregar, pô Óbvio O Kayser vai morrer Ai, Sam Esse cara tem que vir aqui Eu não consegui ficar site com o Vladimir não, velho Pô, amigo Não sei o que eu vou fazer pra ganhar esse aqui não, velho Vou tentar empurrar com a barriga aí E tentar só ir na Steph, é o que dá Sei lá Vamos ver Meu Deus, nossa Zer, cara Ele é maluco, ele é maluco Ah, filha da puta Beleza Aí, velho Fora que deve ter pink ali, velho No menos ele flachou, né? Uhum, flachou Marcar aqui Vai Demais Demais Eu acho que não, velho Infelizmente Eles tão... Eles tão enormes em tudo que é lado Acho que isso aqui só acabou, viado Papo reto Muita... Muita diferença de time, velho Faz algo mid? Nossa, tá top Tô indo pro top Tete leva tudo aqui Tete tá indo, tá? Mas os caras não acertam uma, velho Qual foi, velho? Meu Deus, Sona Meu Deus, cara Vamos... Vamos fazer o básico aí, irmão Flash ult e tal O cara tá embaixo da torre Vambora Just the basic, please Espera minhas ult pra gente lutar Senão fica complicado 57 Se der uma brecha aí Beleza Eles vão dragão, viado Fica nas fases Garota ou dragão? Dá pra contestar isso aí? Eu acho que não Acho que não, não Giva, giva Você não tem... Você não, eu não tenho Direto, direto Ih, já era, já Eles vão subir Ótimo time pra nosso bot lane Resetar também Tá louco Ele tá indo, ó Tá aqui, tá aqui, tá aqui Tem ward Não vai dar nem pra fazer isso, velho Vou começar Nossa, você deu bem, pô Ah, tem ward aqui também Tá, eu tô aqui Acai já tá aqui, velho Tepou, tepou, tepou Tepou Tá em mim, tá em mim Tô sem ult ainda Tô sem ult ainda Tô pecarinha De boa Caralho, essa zona é muito ruim, cara Mas não é pouco não, velho Tá caralho Credo, mano Tá caralho É um lock, ó Aqui, ó Incendiar, tem incendiar Flash, incendiar Opa, opa O Blitz matou aqui Tô indo, tô indo Tô até aqui, ó Tem carinha de ult, tá? Não, não, não tem Não faz nada, não Relaxa Beleza Tô indo atrás dele A zona ela tem medo de jogar, velho Ela não confia Nenhuma pra ela confia Mata o cara lá Mata o cara lá Se eu conseguir Meu senhor, viado Eu queria desver isso Que aconteceu aqui Mas não tem jeito Que deu Não vi Fiz varalto Não, não, não Alguém clipa, por favor E mostra o rei depois Que vontade de fazer isso Baixa um pouco mais Tão mic, velho Eu não sei porquê, velho Ele tá muito Ele tá estourado Ele não tá alto Ele tá estourado Não sei porquê tá assim, não Tipo, você fala alto Ele estoura Em vez de só, tipo Aumentar o som dele, tá ligado? Ele estoura Que engraçado Na live tá assim De escutar na live lá Não, na live não tá, não É só aqui que ele fica desse jeito Alô, alô, alô Ah, pode ser o... Esse voice porco, né? Não Com certeza ele Tá, ó Fechei a death dance Eu vou fazer mal mortes agora Pra tentar tancar o brother lá E, meu irmão É isso aí, velho A gente tá empurrando com a barriga isso aqui E, mano, tentando virar o jogo Na staff, tá ligado? Porque eu acho que o que tem O foda é que, né? Acho que dá Acho que dá Vamos esperar aí A hora que a tarefa dos caras é muito foda também Morri, morri, morri Me ajuda, me ajuda Me ajuda Caralho, viado Que entrada, porra Pega, 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 pega Que graça Tá de lentidão Nossa Nossa, que jogada da Zery Caralho Você é louco Limpa lá, limpa lá, limpa lá Não, tem, tem oroto, tem oroto Deixa, deixa a Zery limpa lá O cara tá precisando aí mesmo Então Deixa lá pro cara lá Pega aí teus bagulhinho também O Azinho já mandou um me carreguem já Tá louco Bate, 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 bate Beleza, ótimo, ótimo, ótimo Será que dá pra... Não, vou bater, vou bater É, bate pra garantir Melhor, melhor garantir Não, não vai precisar não Não, não precisa não Mas mais do que isso Eu acho que não dá pra fazer não, hein Eu vou pegar o head deles ali Não, 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 vai, 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 vai Tá lá Bela, três cabeção Nice, nice, nice Meu Deus, alguém tomou Foi tu Guardar ali do lado Meu Deus, o set passou aqui, véi F Cara, vai levar o top Só segura aí, mete o pé, o Silvão Amigo Tentei segurar o mais que eu fui De boa Ah, ele vai me ver, vai me ver, vai me ver Não, não, por favor, por favor Tá todo mundo de vida, tá todo mundo de vida baixa É, eu vi, eu vi Eles querem fazer o barulho aqui Vai ter que entrar, viado, senão eles levam o mid Ajuda, por favor, vamos Tá lá, eles são de vida baixa, todo mundo, viu O problema não é esse, véi Vai ter um daninho ali, mas Pô Aí, ó, aí, ó, pinça, pinça de quadra, na verdade Beleza, beleza Foi, foi, foi Ah, vagabunda, mano Garante, garante, garante Isso aí, véi Tá bom, tá bom, tá ótimo, véi Só atirar dos caras, tá, tá mech Vou fazer aqui meu itemzinho bacana O Valdomiro, o Valdomiro tá bem passando fome também Mano, vambora, esse drag aí nós tem que... Tem que lançar a braba lá, viado Tô só rodando, rodando Ah, vamo ver ali, ô, rússio Depois eu olho ali Vai, 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 a gente vê no replay Entendeu? Dragão? Sim, senhor Será que eu faço um doing? Mano, vou, 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 vou Vambora, vambora Pegar o head, vamo lá, véi Nemora não, nemora não Não, não Eu acolo já Tem um portalzinho Tá suave Véi Era bom esperar meu ult 24 Acho que eles vão givear, véi Pra tá o set lá Tranquilo, acho que eles vão givear, véi É, givearam sim Vald tá lá embaixo, tá de boa Giveou, giveou, giveou É, tá de boa Eles já viram que o bagulho já tá louco já Embaçou pro lado deles, filho Embaçou Abaixou o volume aí? Ficou bom agora? Deu uma melhorada, deu uma melhorada Ok, 33 agora Demorou Cara, o Vlad tá bot Esse pai que nós faz uma TF maluca aí, véi Não Ó, leva aqui, eu dive isso aqui, hein É, sabia que tinha a Orge ali Tem que ter visão, cara É porque tipo assim, limpar o evil eles sempre vão, tá ligado? Mas a gente tem que fazer alguma coisa que você barou Ou é separar ou é puxar, véi Pode empurrar, pode empurrar Vamos lá então, véi A torre tá sem HP lá Aqui, caiu, caiu Mano, já entra e já come os caras, já, véi Beleza, blitzes Caralho, blitzes fez muita merda, véi Com certeza, véi Vai, vai, brinca aí, seu porco GG, GG, caralho, que virada, porra Tem que ir pra nós, tem que ir pra nós Mild Pode ir, pode ir Vou sair, vou sair, vou sair, cuidado Minion chegou Tua veira, sua veira Tem três caras mortos ainda Tá ful de boa Tá ful de boa, tá ful de boa Só focar ali O cara tá tirando os brothers Já era, já era É louco, véi Bora, Gummy, meu Não toma um resetzão aí, seu porco Cê é louco, mano Que qualidade de jogo, véi Puta merda, mano Que qualidade de partida, hein, rapaziada Essa aqui foi, então, a partida final Ranqueada solo duo Pegamos 18 kills Morremos duas vezes e oito assistência Placar do jogo final também foi 31 a 21 Das quais metade das kills foram só minha Olha que doideira Mas é isso, rapaziada Gameplayzinha aí, mano Absurdamente tryhard, mano Nível de jogo altíssimo Se você gostou do vídeo, mano Por favor, tô passando aqui no final desse vídeo Tô fazendo o encerramento, cara Só pra pedir pra vocês deixar o likezão Pra vocês apoiar, cara É de extrema importância Isso aí ajuda muito o canal E é isso aí, mano Aproveitando que eu tô no final do vídeo Desejo a todos vocês uma ótima semana E claro, como eu sempre vos falo Eu vos espero em um próximo vídeo Tchau, tchau Essa merda tomou o cop E eu tomei no cu Muito obrigado a você, gravadora Que comprou os direitos Da minha musiquinha final Dos vídeos do canal Agora eu te peço um like Pra poder comprar essa merda de volta Tchau, tchau